Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, o que você ouvia antigamente? Evolui como pessoa, agora eu falo abertamente que eu gosto de pagode dos anos 90 Olha só Eu sei, eu conheço o Lucas há muitos anos já, acho que há 6 anos né, mais ou menos? Ou mais? Acho que até um pouco mais eu acho né Acho que 7, 2013 mais ou menos É, por aí, 7, 8 anos E eu sei que o Lucas gostava bastante de banda Fresno Eu gosto ainda de Fresno Justo Nunca gostei dessa banda Que isso cara, por que esse preconceito com emo? Tadinha Não, mas eu ouvia músicas que as pessoas julgam que era emo, como Restart por exemplo Que é falar do meu Fresno Não, mas hoje em dia eu não ouço mais, eu realmente reconheço As pessoas falavam que eles cantavam muito mal Só que eu não queria aceitar E hoje em dia parando pra ouvir as músicas de antigamente, cara, é muito ruim É um absurdo de ruim, eles não conseguem nem acertar Mas eu gosto do Fresno das antigas, não gosto desse Fresno novo aí não Que agora eles querem rejeitar o emo Eu acho isso aí um absurdo Isso aí tinha que ser proibido Tem que abraçar o emo Não, sabe o que é engraçado? O pior é que ao contrário do Lucas Eu acho as músicas do Fresno mais novas assim um pouco mais legais do que os antigos É porque você é o do contra né Você é o floquinho de neve especial Eu sou o poser Quem gosta do Fresno original que é o hipster Exato É a pessoa truzona Ah, entendi É, eu não tenho vergonha do que eu gosto em músicas Eu tenho um pouco de vergonha das coisas que eu não gosto Mas peraí Bia, peraí Você é o tipo de pessoa que manteve o gosto musical desde antigamente? Sim Como assim antigamente? Antigamente quando? Não sei, adolescente por exemplo Porque a Bia tem quase na cidade Então provavelmente na adolescência escutava outro tipo de música É, bom, assim Não tem nenhum estilo de música que eu tenha deixado de gostar Eu fui adicionando estilos ao longo da minha vida, basicamente Adicionando? Você foi criando uma biblioteca, uma playlist Desde antigamente foi alimentando É, antes com CDs e discos E MP3 É Impróprios de se manter no computador Que você deixava 24 horas e depois deletava? Não, por quê? Porque essa é a regra da pirataria Ah, ok Você não sabia? Não Louco, todo site sempre falou Use depois de 24 horas delete Ah, não sabia disso não Não, é a regra É a ética Acho que eu não baixei muito tanto a pirataria quanto eu deveria então Pra não saber dessa regra Não, somos a favor da pirataria Só pra deixar claro aqui Eu tenho estilos musicais que eu nunca gostei E que eu continuo não gostando E que de tempo em tempo piora, melhora o quanto eu consigo ouvir Se alguém estiver ouvindo perto de mim Mas... E disso eu tenho mais vergonha, eu acho Do que das coisas que eu gosto Eu não ligo Eu ligo zero das coisas que eu gosto Assim, eu gosto e falo o que eu gosto Mas as coisas que eu não gosto Eu tenho medinho de ser jogada Como assim? As coisas que você não gosta? Você tem medo de ser jogada? Não entendi essa frase Se eu estiver num ambiente Sei lá, num restaurante, por exemplo E estiver tocando Pagode Forró Forró Acabou de ofender o Lucas aqui Funk Desculpa, eu não consigo Eu fico contando o tempo pra ir embora Eu não consigo Não é um estilo de música que me agrada Bia é intolerante Caralho Meu Deus Fiquem sabendo que é bem intolerante Que pessoa intolerante, não é mesmo? Por isso que eu falei que eu tenho medo disso Então, tipo assim Na verdade Faltou a razão no caso do funk O resto é a intolerância Ah não, o funk é o que eu Real não curto mesmo Assim Mas assim Inclusive Esse negócio De ouvir músicas Nos lugares Com muitas pessoas Eu nunca gostei Tem muitas vezes As pessoas me chamaram Pra ir, tipo Num restaurante Ou em algum lugar E eu não ia Porque eu sabia que tinha música ao vivo Tô louco Eu não curto É porque eu tenho enxaqueca crônica, amigo Se eu ficar num lugar Nem um falamansa Nem um falamansa Não rola, não? Cara Fala mansa Relax, tranquilo Música alegre Música pra ficar feliz Daí eu não me falamansa Como eu tenho enxaqueca crônica Se eu tô num lugar Que tem música Autossuficiente Pras pessoas terem que gritar comigo Enquanto elas estão falando Eu vou chegar em casa E eu vou morrer E eu vou estar com enxaqueca já lá Então pra mim Ficou um trauma muito grande De qualquer lugar Que tem música ao vivo Não, mas isso eu concordo Com você E se você estiver num lugar Por exemplo Que tá tocando música alta De Kingdom Hearts Cara Música alta De Kingdom Hearts Eu não sei onde você foi Vai num restaurante tranquilo Daqui a pouco Começa a tocar Shadow of Colossus Top Um restaurante gamer Eu não gosto de De sons altos No geral Então eu não gosto De música alta Eu não gosto de gente gritando É Eu tenho Eu tenho um negócio Uma frase Que é assim O quanto eu gosto de você É inversamente proporcional A quantidade de decibéis Que você vem jogar em mim Nossa, eu não entendi nada Quanto mais você grita comigo Menos eu gosto de você Agora entendi Entendeu? Desculpa, eu grito Foi uma indireta Não, foi uma direta Não, foi uma indireta Não, foi super direta Se você tá gritando comigo Provavelmente Eu tô te odiando Naquele momento Caramba, Silvia Ela falou na cara sua Que foi direta Falou na cara Que me odeia Não, mas beleza Tô acostumado já Não, eu gosto de você Lucas Mas vamos lá, Bia Seus gostos musicais Para de enrolar Não, eu só tô dizendo Que eu não gosto Você que perguntou pra ela As coisas que ela não gosta Aí agora tá falando Que ela tá enrolando Ela tá falando de ambiente Tá falando de restaurante Não, mas o que eu tô dizendo É assim Ela não quer falar Os gostos musicais dela Ela tem vergonha Não, eu posso falar Vamos lá Uma das coisas Que eu mais ouvi recentemente Foi a soundtrack De Crazy Ex-Girlfriend Grandford Eu falei tudo errado Desculpa É porque eu falei isso Lendo do lado O nome das minhas playlists Porque o nome das minhas playlists Tão tudo doido Eu tenho que abrir Pra lembrar o que tem dentro Enfim Ó, coisas que eu ouvi recentemente Eu gosto muito das músicas Do League of Legends Todas elas Principalmente Ah, como é que é o nome Da música? Giants Giants Que saiu Foi a última música agora Que era da banda Fictícia True Damage Eu acho maravilhosa Eu gosto muito de Popstars Também Da QGA Peraí, você tá dizendo Basicamente que você Fica ouvindo música De joguinho No trabalho Por exemplo Então, mas no caso dessas Não são exatamente Músicas de jogo Porque assim Pra quem não sabe O League of Legends Ele tem a Riot Que é a empresa Por trás do League of Legends Eles tem essa coisa De fazer um background Muito rico Pra tudo que eles vão lançar Porque assim Tem um personagem Que a galera gosta Por exemplo Tá muito profundo Ué, mas Você me perguntou Você me pergunta Você quer que eu responda Né, o filho Aí complica a vida Mas tá muito profundo Então não pergunta Mas enfim As músicas de League of Legends Não, não são músicas De joguinho Não é a música Que toca enquanto você joga São músicas feitas Com bandas fictícias Formadas pelos personagens Inclusive Você pode pesquisar Na internet Tem produtor musical Fazendo review De tão boas Que as músicas são Que maluco Esse negócio Review de música É Na verdade tem gente Que faz review De álbum De música Tem muita gente Ó, eu também tenho ouvido muito Uma playlist de músicas De Kamen Rider Tenho escutado bastante Kamen Rider Tokusatsu, é isso? É, é Meu Deus Eu gosto Desculpa Eu tenho escutado bastante Também a playlist De Crazy Ex-Girlfriend Que é uma série musical Eu tenho também aqui A playlist da versão Do episódio musical De Once Upon a Time Mais de músicas Mais normais Eu gosto por exemplo De 30 Seconds de Mars Eu gosto muito de Ah, músicas normais Músicas normais É Eu tenho uma playlist Eu tô mexendo aqui Nas minhas playlists Enquanto eu falo Olha que maravilhoso Imagine Dragons Eu gosto bastante também Qualquer música Que esteja em Guitar Hero Basicamente Qualquer música Que esteja em Guardiões da Galáxia Você é uma pessoa Mais puxada pro rock Então Gosto, gosto bastante Basicamente Tanto que Quando eu era mais nova Principalmente no Fundamental Pra ensino médio Eu basicamente Ouvia Heavy Metal Rock Às vezes Alguma musiquinha Outra de Death Metal Não era tanto Mas algumas eu gostava E no meio disso Healer Duff Que não tinha nada A ver com nada Mas eu achava maravilhoso Então basicamente Eu passei Essa parte da vida Ouvindo isso Quando eu era mais nova Também eu gostava muito De Ahá O Spot Pra ouvir Ahá É o carro do meu pai Quando a gente tá viajando A Bia então É a roqueira gótica Trevosa Que come morcego No cemitério Que específico Pô, se morcego For bem feito Eu acho que dá pra ir, né É, se não tiver aquele negócio Que a gente não pode falar o nome Nesse morcego Beleza Pois é Aí tá de boas Coronavirus Mas como eu já comentei Diversas vezes aqui Eu gosto muito de soundtrack No geral Então eu escuto Música da Disney Eu escuto música de jogo É, música tema A Bia é mais mesclada Que houve tudo É, eu gosto muito De música clássica também Teve um bom tempo aí Que eu passei ouvindo Eu ficava mudando Eu tava ouvindo música clássica Ou eu tava ouvindo heavy metal Eu ficava indo de um pro outro Assim, foi uma boa parte da minha vida Assim, foi mudando disso aí O Lucas é o mais padrão O cara do churrasco Padrão? Cara, você não tem como encontrar um padrão Nas músicas que eu uso Não, você ouve pagodinho Eu gosto de KLB Exalta Samba Chitãozinho Chororó Planta e Raiz Sandy Júnior E LS Jack Tudo ao mesmo tempo, cara Que padrão que você vai achar Nisso aí É, realmente Mudei de ideia Queria dizer aqui Que se você que tá ouvindo Não gosta de Sandy Júnior Eu não confio em você Eu gosto de Sandy Júnior Tenho orgulho de falar isso Gosto de Taeme e Thiago Não faço nem ideia De quem seja essa pessoa Taeme é a namoradinha do Brasil São duas pessoas? São duas pessoas Mas é importante mencionar Que o Thiago Ele foi trocado Ele era outro Thiago Era outro Thiago Aí o Thiago não morreu Ele foi trocado É sério isso? É real oficial Ele foi trocado Em 2013 Demitiram o Thiago E aí tem outro Thiago agora E nenhum dos Thiagos Chama Thiago de verdade Qual que é o sentido disso? O Thiago chama Guilherme O que que tá acontecendo? Não faz sentido nenhum É? É, é o que acontece Mundo sertanejo Nomes artísticos, né? Sabe quem mais são duas pessoas? Sandy e Júnior Pois é Todo mundo acha que Sandy e Júnior É uma pessoa Chitãozinho e Chororó também, cara Por incrível que pareça Mas apesar de Sandy e Júnior Ser duas pessoas A gente considera só Sandy, né? Mas e o KLB Que são três pessoas E a gente só considera o Leandro Não, eu acho engraçado De Sandy e Júnior Porque Sandy e Júnior Tem aquela zoeira Que é a Sandy E o Sandy e Júnior, né? Sim, exatamente As pessoas consideram que o Júnior é O Júnior existe, gente Ele tá lá O Júnior chama Sandy e Júnior Mas apesar do Júnior existir Ele não é aquelas coisas, né? Tadinho do menino Que absurdo, cara Não, ele é mó complexado Com esse bagulho E você vai falar isso aí ainda? Ele é mó legal Mas tá bom Ele pode ser legal Mas isso quer dizer Que ele como cantor É uma pessoa muito legal Ok O Jason fez aula de canto Ele fica julgando A habilidade Não, não tô julgando a pessoa Tô falando que ele não é muito bom Ele canta mal Minha opinião Tá Que absurdo, cara Que absurdo A minha opinião É a opinião do Brasil inteiro Ok Mas uma banda que eu nunca vou deixar de ouvir Que eu ouço desde a adolescência É Linkin Park Eu ia falar disso agora Eu falei Ó Linkin Park é massa, hein, mano Linkin Park é maravilhoso Inclusive Saudades Chester Benton Nossa Pô, lembrei de uma banda Que eu ouvia muito E eu parei de ouvir Eu ainda escuto mais ou menos Assim, mas não tanto quanto Duas, na verdade Que era Tokyo Hotel E Nightwish Eu ouvia muito Tokyo Hotel Meu Deus Eu ouvia ambos Nightwish é legal, hein Nightwish é muito louco Mas faz tempo que eu não escuto Tokyo Hotel Eu julgo você, Bia É muito ruim Ah, pode jogar Eu não ligo, não Você gosta deles até hoje? Ai, eu parei de ouvir Faz um tempo, viu Ah, que bom Eu ouvi Eu acho que eu ouvia Uma música que era nova Uns dois anos atrás E eu não curti tanto Mas eu não lembro nem Que música era Eu acho que eu parei Na época do Automatic, eu acho Ah, você faz tempo Faz, faz Ah, por que que você sabe? Se você tá me julgando Por que que você sabe Quando saiu o Automatic? Porque eu ouvia E eu achava ruim Por isso que eu parei de ouvir Eu ouvi e pensei Nossa, que porcaria Tem um outro Que eu quero citar também Que, na verdade É uma moça É uma violinista E ela ficou muito conhecida Por fazer covers De músicas de jogo Filme e série Que é a Lindsay Stirling Não conheço O Lindsay Stirling É fera demais, hein Ela é maravilhosa Você não tá entendendo Jason, ela toca violino Mas ela faz uma produção Absurda Ela vai no lugar Sei lá Ela tá tocando violino Sobre Zelda No gelo Ela vai no gelo E ela dança Enquanto ela toca o violino Parece que ela tá tendo Ataque epilético dançoso Mas ela dança Mas ela dança Tem uma música dela Peraí, peraí Como é que é o nome dela? Lindsay Stirling Ah, tô vendo aqui Eu já ouvi sim Stirling Stirling Você já viu o vídeo O vídeo dos Ling Ling Ou Bia? Não Ling Ling Eu acho que eles são irmãos São dois caras Que tem ouvido perfeito E tudo E eles tocam violino E aí eles fizeram No começo do canal deles Faz uns anos Eles fizeram um vídeo De react Do vídeo dela E tal E aí eles fizeram Um vídeo Em que eles vão Em locais públicos E eles tocam A música dela Dançando igual a ela E aí as pessoas Obviamente acham Que eles estão sofrendo Algum tipo de epilepsia Porque ela dança Muito bizarro Só fica bonito isso aí No clipe Na vida dela É muito feio No clipe fica maravilhoso Aí depois Eles encontraram com ela Nossa Que sensacional Muito legal isso aí O canal deles é legal Depois você procura lá Não E eu gosto muito Eu acho que Um dos meus favoritos dela Eu tô olhando aqui Eu abri o canal inclusive Eu vou tentar achar aqui Porque eu não lembro Qual que é o nome da música Mas é uma música Que ela canta Tá junto com o Pentatonix E é uma temática De De Velho Oeste Você lembra qual que é o clipe? Eu tô tentando achar Eu lembro do Clips Mas eu não tô lembrando O nome não Ah Eu acho que eu não vou Achar aqui não Porque ela tem uma quantidade Absurda de músicas Mas assim Se ela vai fazer a música Sobre Skyrim Ela tipo É Radioactive Isso Radioactive É bom Imagine Dragons É bom Do Imagine Dragões Isso Pô Mas é bom hein Mas assim Ela vai full plate Ela vai com a roupa Ela faz no lugar Ela tem todo Todo feeling Assim Do clipe O clipe é bonito É uma mistura de cosplay Com violino É Nossa É bom hein cara E uma outra banda Que eu quero Que no caso É uma dupla Que eu quero falar aqui Que eu acho que provavelmente As pessoas não conheçam Porque pelo menos O meu círculo social Ninguém conhecia É o Nothing But Strings Nothing But Strings São dois caras Eles são da Jamaica Eles tocam violino Só que eles tocam violino Tocando hip hop Jazz Música clássica Também Eles fazem um blend De tudo E fica absurdamente bom Esses caras aí Foram naqueles programas Tipo idos Assim não foi? Foram Foram Eles foram sim Eu não lembro em qual Deixa eu ver se eu descubro aqui Eles foram no America's Got Talent Eles são Ah eles são Jamaica Queens Não sei Enfim Mas esses dois caras São maravilhosos Eu to mandando o nome deles Aqui pra vocês Porque E de novo Eu não sei o que acontece Com gente que toca violino Música louca Que quer dançar Enquanto toca violino Mas eles fazem isso também Agora o contrário De Nothing But Strings Tem Van Canto Que é uma música Uma banda de metal Que só tem Bateria e voz Que legal Isso aí É muito louco Recomendo Embora eu acho um pouco bizarro Que eles fazem O som da guitarra com a boca Que? Isso aí é coisa de louco Mas é muito legal Recomendo vocês verem isso aí Chama Van Canto Eles tem um clipe de Obviamente Better do Metallica Que é muito bom Só com a boca? Tudo com a boca Tem a bateria E os cara cantando Só E é só os cara Porreta da voz Falando em Fazer música com a boca Eu quero citar aqui O Pentatonix Então Eu tinha falado deles Eles fizeram Mais de um vídeo Junto com a Lidia Stirling E cara Pentatonix é maravilhoso Parabéns pra eles Quero lançar outro artista Aqui então Polêmico Que eu ouço Vai lançar o artista Lançamento Vai sair agora Esse artista Que é o grande Justin Bieber Ah Jesus Eu não sei o que eu falo Pra você né cara Por que? Por que Lucas? Qual que é o seu julgamento Enquanto a isso? O Justin Bieber é um porcaria Né cara Isso aí Pelo amor de Deus Nossa Eu tenho outra banda então Que o Lucas vai me julgar mais Ainda se eu falar agora Que eu ouço até hoje E eu não tenho vergonha De falar isso Que é outra banda Que eu quero falar Que eu ouço até hoje Eu tenho muito orgulho disso Todos eles cantam muito bem Que é o One Direct É disso É Não sei né Não Mas você já ouviu Pra falar alguma coisa? Eu quero saber isso Mas eu preciso ouvir O lançamento novo Eu ouvi na época lá E eu chamei um porcaria Não mas realmente O primeiro CD deles É uma porcaria Mas se você ouviu os últimos Apesar deles ter se separado né O cara querer passar o pano O cara tá molhado aqui? Tá passando pano hein One Direct O primeiro álbum É um lixo mesmo Porque eles eram Tavam no início da puberdade Mas depois eles No início da puberdade Entendi Eles tinham uns 16 anos Mas depois nos últimos álbuns Eles tá falando igual o véio Tá né Nos últimos álbuns Eles tem quase a minha idade Nos últimos álbuns Eles ficaram fera Nossa Eu tô tentando achar Porque assim Eu gosto de K-pop também Mas tem um grupo específico Que eu gosto muito E eu esqueci o nome deles Porque eu sou uma incompetente E eu não tô achando Tchonchim Tchonchim K-pop eu só conheço Aquele que acabou Se não me engano Que ele aqui? Não Que é a do Baba? Não Aquele grupo lá Que é o Cantava Lucifer Shiny Só conheço esse Ah também conheço Super Junior Que minha irmã gostava E ela fez a família toda Eu, meu pai e a mãe A gente ia pra ela Pra São Paulo com ela Pra assistir um show Do Super Junior Que veio pro Brasil Olha E realmente O cara canta bem ao vivo Apesar de eu não entender nada Ah eu gosto muito Do grupo Inô Inô? É Não conhece aí? Não Tem uma música que chama Querido Meu Amor Ah eu sei qual que é Você que me apresentou Esse grupo é japonês É um grupo de pagode japonês Ah É Y-no Sensacional Essa banda é interessante Porque eles tem música em português E eles traduziram a música Ao pé da letra No Google Tradutor Exato E fica muito engraçado Muito cara Tem coisa que dá pra você entender O que ele queria dizer Mas tem coisa que não tem como Você tem que ver entrevistas dele Daí ele explica Daí passa a fazer sentido Tem uma parte da música Que é muito engraçada Que eles falam sobre uma mulher Que abandonou eles Daí ele fala assim Me deixou a esquerda 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 E traduzindo isso em inglês É left né Então quer dizer que A mulher deixou eles Deixou 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 Não esquerda 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 E fica muito engraçado A letra Porque eles estão cantando sério Eles estão cantando Levando a sério Maravilhoso Ele fala Que ele é um galinha Também na música É verdade É muito engraçado O grupo de K-pop Que eu gostava muito Ainda gosto Mas eu acho que eles se desfizeram Não sei Enfim me corrijam Se eu estiver errada Que é o History Não sei se fala History Se fala His Story Tinha uma zoeira assim Uma vez alguém me falou Que na verdade era His Story Em vez de History Mas enfim Escreve History Vou falar History Se você que tá ouvindo isso Conhece Vai e corrija a Bia É me corrija Eu realmente não sei Porque na época Eu comecei a gostar deles Eu descobri que eles existiam Na época que Teve uma notícia Que um deles ia pro exército Alguma coisa assim E aí ia desfazer o grupo Então Não tinha muita gente Que quisesse falar comigo A respeito Porque quem gostava Tava triste Nem sei se eles se separaram Não sei se eles se separaram Mesmo ou não Mas enfim Eu gosto das músicas dele E tão na minha lista De músicas aleatórias A gente podia fazer uma playlist No Spotify Com tudo que a gente mencionou Dar uma misturada louca Ia virar uma bagunça completa Eu acho que a gente Podia fazer assim A gente faz uma playlist De cada um E uma playlist Jogando casualmente Ah pô Também não tem Eu uso o melhor serviço De música que o YouTube Premium Eu posso fazer pra vocês Então Vocês me passam a lista A gente faz tipo assim Pode colocar Sei lá Trinta músicas Sozinhas E aí trinta músicas Na que tem todo mundo junto E aí vocês Cada um escolhe dez músicas Favoritas sabe Boa Boa ideia Eu acho legal Veremos Quando eu tava No ensino médio Eu tive que fazer Um trabalho de escola Que era um vídeo E no final desse vídeo A gente colocou Uma música do Vitas Ah Vitas E aí Sim E isso faz muito tempo E inclusive Eu tenho vídeo ainda E eu achei muito engraçado Porque na época A gente não sabia Que música colocar O meu professor de matemática Da época Chegou e falou Tem um cantor aqui Que eu curto E as músicas dele são legais Coloca nos créditos Chama Vitas Meu Deus E aí a gente colocou E aí apareceu O nosso símbolo Que era na época Guaxinim Productions Que era um guaxinizinho de terno E começou a tocar A música do Vitas E beleza Aí passou uns anos E teve essa zoeira Do passado Sei lá Quando é que foi Que o Vitas Ficou Virou meme Quando que foi isso? 2017 eu acho Por aí E eu sei que Quando isso aconteceu Veio os flashbacks Da gente escolhendo a música Que a gente queria colocar No ensino médio E aí eu fiquei Nossa Agora ele virou meme Cara E eu ouvi aquela época Hipster Louco Pra gente Pra gente encerrar Então eu quero perguntar Pra vocês Qual que é a banda Preferida de vocês Que vocês tem ouvido Ultimamente Ah não, banda preferida É complicado Banda, grupo Ou dupla Tanto faz Aí você me quebrou Essa semana As músicas pertence Falando de todas Essas músicas Eu lembrei Eu acho que eu vou voltar A ouvir Celtic Woman Que eu ouvia também Um tempo aí Não conosco É bom, cara Eu gosto muito É mais uma lista louca, né Eu gosto muito de música Nórdica, Celta Esses lados aí Gelados do mundo E tinha Nossa Que flashback Tinha um cara Era um cantor Norueguês Eu acho Que teve uma época Que eu só ouvia ele Era Antônio alguma coisa Rafael alguma coisa Não sei Rafael Raphs Raphs Não sei Rafael ou Siqueira Caramba Qual que era o nome dele? Bom, não sei Eu vou Eu procuro depois Mas eu ouvi Nossa, seguido Rolou um flashback pesado Agora, enfim Mas é isso aí Essas são as músicas Que eu tô ouvindo mais Eu acho agora Beleza Junto com a minha loucura De soundtrack E o meu Como sempre E sempre vai continuar sendo É Linkin Park Ouça o Linkin Park Ouça a vida e a obra De Chester Bainton Infelizmente a banda Se acabou em 2017 Depois do falecimento Do cantor Chester Mas pra sempre Vai viver nos nossos corações Sim Nossa, Linkin Park É muito bom Tem uma música favorita De Linkin Park? A minha Ultimamente tá sendo Halfway Right Eu não sei porque Eu gosto muito De In The End Eu acho maravilhosa Essa música E a que eu mais gosto De cantar É o Burn It Down Burn It Down é boa, hein? É bom, cara Eu gosto de Pushing Me Away E Crawling Pushing Me Away Eu gosto da versão Do disco Reanimation É boa pra caramba mesmo É verdade Essa versão é boa Muito bom Mas a gente vai ficando Mas a gente vai ficando por aqui Se você acha que a gente Deve fazer uma playlist Lucas Onde que a pessoa vai Pra nos dizer isso Cara a cara Virtualmente Vai no grupo do Telegram Que é jogandocasualmente.com.br Barra Telegram Esse grupo maravilhoso Lindo Só tem gente bonita Lá dentro Isso Exatamente Às vezes não, né? Depende do gosto Não, você que Você que é um preconceituoso Todas as pessoas Que estão lá São lindas Gente Porque todo mundo Tem a sua beleza Jason, seu preconceituoso Safado Sujo Preconceituoso Tem a sua beleza Aliás Tem Vocês tem esse negócio Que eu tenho De ter algum estilo musical Que vocês não conseguem? Não Funk Definitivamente funk Ouça o funk Pode pôr o MCG15 aí Que é nóis Cara Eu tenho uma Eu não consigo Eu respeito Mas eu não consigo Se você é funkeiro E acha uma gente preconceituoso Também entre no grupo Jogandocasualmente.com.br Barra Telegram Mas É importante falar um negócio aqui Eu ouço funk Não tem problema Mas funk não é música Só pra deixar claro aqui É Aí eu concordo Eu acho legal Que exista Assim Não me agrada Mas tipo Eu também não tomo refrigerante Existe Não me agride Sabe? Então faz Comparou o funk Com uma bebida Não É Mas se funk Fosse bebida Não seria refrigerante? Seria escolar? Ou 150 BPM Qual que é a diferença? Porque um é alcoólico E tem o nome De coisa de funk O outro não Ah tá Ah tá bom Então eu não entendi nada Mas vamos ficando por aqui Se você gostou desse episódio Mais uma vez Entre no nosso grupo Em t.me E nos apoia em A gente vai ficando por aqui Até o próximo Bônus Falou Um beijo Falou galera Tchau 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.